Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, o escocinho pelado E essa aqui, acabei de arrumar o ninho delas pra elas poderem começar a tirar Olha os ovinhos delas aí Deixei o ninho dela bem reto pra os pintinhos poderem quebrar a casca do ovo E abrir elas perfeitamente, sem elas estarem bem juntinhas Então tem um espaço muito bom pra eles empurrarem Aqui também Eles ainda não conseguiram trincar ainda Mas até amanhã já vai ter nascido alguns Eles já estão começando a bicar a casca do ovo Mas ainda não só dá pra ver na lanterna ainda Na ovoscopia Aí arrumei o ninho aqui pra branca, vim mais pra cá Que ela tava lá na frente de tudo Aí trouxe ela mais pra cá A hora que essas duas aqui tirar Essa ali eu vou trazer mais pra cá também Pra ficar mais perto Essa aqui tá chocando aqui embaixo Eu não vou descer elas pra elas tirarem nos ninhos de baixo Porque só tem esses dois ninhos Esses dois ninhos E esse ali pra as outras galinhas botarem Então vai ficar pouco pras galinhas Aí essa aqui eu vou fazer a imoscopia dela daqui a pouco Pra ver quantos lá os que vão estar vingando Aí no próximo vídeo provavelmente já falo pra vocês quantos que eles vão estar vingando Aí os pintinhos começam a bicar e apiar dentro do ovo Elas começam a levantar Essa aqui não levantou ainda Que ela é franguinha Mas na hora que ela escutar eles Bicar não vai levantar pra eles na hora que for preciso Essa aqui como já é mais Já tem mais experiência Já levanta antes Já ficou esperando E é isso aí galera Se você gostou do vídeo já deixa o seu like Se inscreve no canal Clica no sininho pra ativar as notificações Deixa o seu comentário Deixa mais sugestões de vídeo Aí ó Essa aqui já impermeiu de novo Não se você vai chocar Mas é isso aí Até o próximo vídeo